A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imiteis suas ações Pois eles falam e não praticam Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los Nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas Com trechos da escritura na testa e nos braços E põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas E de serem chamados de mestre Quanto a vós Nunca vos deixeis chamar de mestre Pois um só é vosso mestre E todos vós sois irmãos Na terra Não chameis a ninguém de pai Pois um só é vosso pai Aquele que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias Pois um só é o vosso guia Cristo Pelo contrário O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve Quem se exaltar será humilhado E quem se humilhar Será exaltado Querido irmão Querida irmã Quem vive Mais de perto na igreja O bispo O padre A pessoa que participa de alguma pastoral Aquela pessoa que está no movimento de igreja Precisa estar Muito atento Porque Colocado em relevo Por algum motivo A responsabilidade De ser sinal De ser exemplo Se multiplica E como eu preciso estar atento Para não colocar sobre os ombros dos outros Pesos excessivos Que as pessoas não tem condições de carregar Impor exigências Às pessoas Que carecem totalmente de sentido E o dever Que cabe a você Que me acompanha agora E cabe a mim De dar exemplo E de fazer uma escolha Do serviço Da humildade Da disponibilidade Diante das pessoas É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna E aí